Uuuuh! Salve, salve, rapaziada! Estamos eu aqui de novo, começando o nosso Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 49. É, já são 49 meses que a gente tá aqui, se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque esse quadro é um resumo das nossas atividades aqui no canal do Colecionador. Quantas visualizações o canal teve, novas aquisições, percas, jogos que a gente salvou, eventos que a gente foi, né, algumas curiosidades, né, e por aí vai. Esse foi o mês que eu mais gravei, postei e streamei vídeo no YouTube. Espero nunca mais fazer isso na minha vida, porque se você tá achando que compensou, pra mim não compensou. Quantos vídeos você acha que saiu esse mês no canal do Colecionador? Contando com esse, é 72 vídeos. Ainda tem uma live. Assim que acabar esse vídeo, vai acontecer uma estreia no canal do Colecionador jogando Zeebo ao vivo. Será que a gente vai conseguir salvar? Bom, se você tá assistindo esse vídeo depois da data de 31 de março, com certeza eu devo ter salvado ou não consegui salvar, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas eu vou deixar o card aqui, né, pra você acompanhar essa live aí. Mas assim que acabar aqui, já vai direto pra live. E aí, o que aconteceu? Esse mês a gente teve 193 mil visualizações com essa live que a gente vai fazer ainda hoje. São 73 vídeos no total, né, e... Mano, eu fiz bastante vídeo de notícia, alguns shorts também. Tivemos 550 visualizações, não, perdão, 550 inscritos novos no canal. Isso é uma métrica baixa, até porque ficou abaixo do número de inscritos do mês passado, tá? Começamos com essa perca, o meu Mega Drive 1 original de 88 parou de funcionar. Ele tá com problema na imagem, não tá aceitando Everdrive, não sei que miséria, que é um problema diferenciado no rolê, né? Aquisições aqui, Power Pad, o Carlos Henrique, mestre dos games, ele veio visitar a gente aqui junto com o Saulo, SD Bomba. Então, vieram conhecer aqui a coleção. O Saulo já conhecia, mas o Carlos Henrique, ele veio admirar aqui a coleção, né? Pra quem não sabe, o mestre dos games, eu visitei a coleção dele lá no Rio de Janeiro, ele veio aqui em casa. Quem me acompanha no Facebook ou no Instagram, sabe do que eu tô falando. Comprei esse aqui do Crayuto também, que é um adaptador de Master da Dynaco também, né? Chegou pra mim esse Cabo Link aqui também, que eu ia gravar o review dele, eu não consegui, não tive tempo, mas é uma ótima aquisição, tá? E eu vou mostrar um pouquinho sobre esse aqui, né? Lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, porque quem é membro vai ver a parte 2. Sim, esse vídeo, 49, vai ter a parte 2, só que a parte 2 vai ser exclusiva pros membros. Então, ajuda nós aí, quem puder, né? Vira um membro do canal pra fortalecer. E ó, a gente vai tirar aqui, ó. Esse aqui é um videogamezinho de origem duvidosa, né? E ele tem 68 joguinhos, né? E eu tenho, acho que, ou é 7, ou é 6 ou 7 unidades desse aqui pra vender. Claro que duas vão ficar comigo, que são de cores diferentes, né? E as demais eu vou vender. Só que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui. Eu vou colocar o tripézinho no chão, porque assim fica melhor pra todos vocês visualizarem, e pra mim também e tal. Deixa eu ver aqui, ó. Street of Rage. Aperta aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu sentar aqui no chão. Cara, eu consegui arrumar meu quarto também, ficou bem legal. Agora eu tô bem perto da câmera falando, ó. Apertando aqui Street of Rage só pra vocês darem uma olhada. O videogamezinho ele é bom, mano. E o da hora dele é que ele aceita cartucho também. Dá pra você colocar cartucho aqui no roleto, tá ligado? É, cara, é diferenciado esse videogame aqui, mano. Ih, caramba, apertei Reset. É, ele tem um ponto negativo que o Reset é esse botão. Se você apertar esse Reset aqui, ó, aí vai pro barra, a sua gameplay, mano. Tipo, esse Reset podia ficar aqui, lá longe, escondido, né, mano. Pegava a diazinha aqui e tal, né. E colecionador, valeu a pena, cara? Não valeu a pena não, mano. Postei muito vídeo, fiz muita live. Foi muito cansado, sobrecarregado. Saiu vídeo todos os dias no canal do colecionador. Todos, todos. Tipo, mano, eu tô muito cansado. As vistas cansadas, tipo... Apertei o A aqui. É, esse controle aqui, o botão é na diagonal. Ele poderia ser mais deitado, mas mesmo assim é bom. Né, os botãozinhos pequenininhos, né. Tipo, esses dois botões aqui são maiores. É um videogamezinho legal, cara. Eu gostei. O som não é original, né, mas é bem interessante, né. Vou mostrar pra vocês também, ó. Da hora. Bem interessante isso aqui, mano. Eu gostei pra caramba. E outra, tem um outro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um outro aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui tá com cartucho, né. Deixa eu ver se ele tá com pilha. Não é pilha. Pilha não, é bateria. É, cara, ele funciona, ó. Ó que da hora. Só que vai sair review. É... Eu vou postar no Facebook pra vender. Vai sair review, né. Eu não sei quanto que custa. Eu não sei se custa 400 reais, 350. Depois eu vou ver tudo certinho o preço, né. Sei que vai ter uns borrachos emocionados já querendo comprar. Só que aí eu preciso de um tempo pra me organizar. Pra me pesquisar. Esse aqui, ele tá sem a tela preta ali. Parece que esse aqui tá mais nítido. É porque ele tá sem a embalagem. Sem o plastiquinho de proteção da tela. Né. Então, tipo... Ó, tá funcionando os dois, ó. Tá vendo? Ó que da hora. Esse console, ele é diferenciado no rolê, né, mano. É, cara aí. Deixa eu desligar esse aqui, que esse aqui tá fazendo barulho. Aqui, ó. Ó, deixou eu tonto aqui, ó. Mas, ó, ele funciona certinho, mano. Deixa eu ver, ó. Opa. Ó, e eu vi o recorde mundial. O cara faz isso aqui em 7 minutos. Salva esse jogo aqui. E eu, vai, eu acho que vou tentar fazer o recorde mundial, hein, mano. O cara, ele faz mãozinha aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. 1, 2, rodo. 1, 2, rodo. 1, 2, rodo. Só que não pode errar, né. Se errar, já era, né, mano. Tá a hora. É um videogamezinho simples, né. Mas, de origem duvidosa, bem legal. O bom que funciona é cartucho. Vou testar os cartuchos mais poderosos do Mega Drive nele. Como o Paprion, é, Pure Solar, Everdrive Pro, cartuchos Burning Test, né, Mega Net 2. E ver se funciona nesse clone, né. Se funcionar, vai ser lucro. Lembra daquela parte que já tem um ano de jogando normalmente que eu falo que eu vou arrumar? Por isso que o título é Favela Venceu, pai. A gente conseguiu arrumar. Lembra aquele monte de caixa, mano? Mano, eu vou fazer questão de ficar aqui, ó. Nunca pisei nessa parte do meu quarto. É, caramba, ó. Que delícia, mano. Você é doido, mano. A gente tá ali, ó. Consegui arrumar depois de mais de um ano, ó. Aqui tinha uma fruteira véia. Eu coloquei aqui uns controle, fonte, cabo, adaptador. Uns negocinhos aqui. Arrumei aqui. Mano, coloquei tudo certinho, ó. Agora, eu tirei aquela prateleira do rodapé, tá ligado? Aquela prateleira ali, tava me atrapalhando. Na verdade, ela não tava me atrapalhando. Mas as caixas que sobrou, precisou tirar elas, né. E aí ficou mais fácil. A coleção de jogos de EU, ó. Que eu pretendo completar o FUN7 em 10 anos, né. Já se passaram dois. Confia. Falta 67 jogos. E aí a gente tá, né. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. As partes do Tectoy On, tudo aqui. As caixinhas tudo organizadas. Tudo centralizadinho. Mano, então foi uma batalha muito grande. Colecionador, como que você fez pra arrumar? Eu uso a técnica dos 10 minutos. Como assim, colecionador? Explica pra nós. Técnica não. A matemática dos 10 minutos. Deixa eu virar aqui a câmera. 10 minutos. Eu programo no celular 10 minutos. Em 10 minutos eu paro tudo que tô fazendo. E eu vou lá e arrumo aquela coisa que eu preciso. Então é 10 minutos pra forrar a cama. Limpar o chão do quarto. Beleza. Depois eu gasto mais 10 minutos pra limpar a sala. Mais 10 minutos pra limpar a cozinha. Mais 10 minutos pra limpar o banheiro. Ah, mas e se você não conseguir limpar o quarto em 10 minutos? Você para e amanhã você termina. Amanhã você gasta 10 minutos amanhã. Só que o que que acontece? Geralmente quando toca nos 10 minutos você tá emocionado. Você já começou e você quer terminar. E é assim que foi que eu peguei e consegui arrumar o quarto durante o mês inteiro. Eu gastei 10 minutos todos os dias. Claro que eu gastei mais de 10 minutos. Tem coisa que a gente para pra arrumar. Fica olhando, observando, admirando e tal. Mas foi nessa matemática dos 10 minutos que eu consegui vencer. Eu organizei o quarto todinho. E pra mim foi uma benção. Então favela venceu. Põe no comentário. Deu muito certo. Lembrando que se você tá assistindo esse vídeo agora. Assim que acabar esse vídeo. Vai ter a live do Resident Evil 4 do Zeeble. Então os borrachos daqui vão ser redirecionados em tempo real pra live. Se você tá assistindo depois da data do dia de hoje, 31 de março. Acompanha aí os vídeos aí do canal. Infelizmente não tem mais o que mostrar. Mas até então essas foram as novidades do vídeo. Esse vídeo tem uma parte 2 que é exclusiva pra membros. Sobre os pulos de corda. Rapaz, eu esqueci quantos pulos de corda eu pulei. Mas tá marcado lá embaixo. Quantidade de inscritos 550. Foi um mês abençoado em nome de Jesus. E também tivemos essa perca. Do mesmo jeito que eu comecei perdendo com o Mega Drive. Eu terminei perdendo com o Nomad. O Cleito já me deu garantia aqui. Aí a gente tá solucionando uma solução aí pra resolver. De como consertar essa bateria. Pra ela casar certinho. Pra gente poder dar início aos vídeos da série Hackers do colecionador. E mostrar também o Everdrive perfeito do colecionador e tudo mais. Mas foi uma pena essa bateria ter vindo quebrada. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito sentido. Agradecendo também aqui a Prime Arcades. Que tem um console deles. O Retrobox. Fiz várias lives. Nove lives sobre o Retrobox da Prime Arcade. Esse mês aí a gente renovou a nossa parceria. Então cara, eu só tenho a agradecer demais a Prime Arcades. Que tá fortalecendo o canal do colecionador. Chegou numa ótima hora. Numa excelente hora. E isso dá uma animada. Na gente que tá aqui trabalhando no YouTube. Botando a vida em perigo sempre. Porque fazer parceria quando o canal é grande. É interesse. Mas quando o canal é pequeno. É acreditar nos nossos sonhos. E a Prime Arcade acredita no meu potencial. Acredita no meu sonho. E eu também tive a oportunidade de ir lá na fábrica deles. Conhecer o dono. O Magnilson. Da Prime Arcade. E também ver o sonho dele. O carinho que ele tem. No estúdio dele. No podcast deles. Então tipo... Não é só dinheiro. Tem muito amor envolvido nesse rolê. E aqui no canal do colecionador. Foi uma oportunidade. Que eles me deram. E só tem a agradecer. Se Deus quiser. Essa parceria vai durar muitos e muitos anos. Se assim Deus permitir. E só tem a agradecer. Obrigado para a Prime Arcade aí. E sobre a Old Game. Teve uma galera que perguntou para mim. Eu não sei o que aconteceu com a Old Game. Mas eles estão offline do rolê. Inclusive vou fazer um vídeo. Me retratando-se a respeito disso. Então a galera que quer comprar uns negócios. Mas não sabe o que está acontecendo. Porque eles estão offline das redes sociais. Já tem mais de um mês que eu estou mandando mensagem para eles. Eles não visualizam. Já liguei. E não sei o que está acontecendo. E aí eu estou buscando pessoas mais próximas deles. Para me entender o que está acontecendo com a Old Game. Porque os caras sumiram do mapa. E emoções fortes podemos sentir. E agradeço demais. Toda a galera que ajudou o canal do colecionador. Esse mês aí de... Março de 2023. É um mês aí que foi abençoado no nome de Jesus. É um mês que deu tudo certo. Graças a Deus. Algumas coisas deram errado. Os itens novos chegaram na aquisição. Tem muita coisa que eu vou esquecer. A gente foi no anime Osasco. O anime Osasco também foi bem legal lá. Tirou um barato lá. Joguei. Um salve para o Metal R Games. Metal R Games. Se você já estiver vendo esse aqui. Põe salve e borracha no comentário. Na verdade. Põe todo mundo. Hashtag salve e borracha no comentário. Se você assistiu o vídeo até agora. Tirou uma partida de Ultimate Mortal Kombat 3. Com o Metal R Games. Puta que eu pariu. Mas que batalha incrível. Mano. A gente tirou várias batalhas. Mas essa daí eu consegui fazer uma virada. Que tipo. Mano. Foi lindo e ninguém filmou. Ficou só na nossa mente. Na minha e na dele. Que batalha incrível. Mas obrigado por essa emoção. Eu acho que foi a emoção gamer. Uma das mais empolgantes desse mês. E olha que eu salvei 30 jogos. Esse foi o mês que eu mais salvei jogo na minha vida. 30 jogos. A maioria foi arcade. Mas salvei todos os Donkey Kong. Donkey Kong Country 1, 2, 3. O do Wii. O Tropical Freeze. Joguei o do Bongo. Não consegui zerar o do Bongo. Salvei Crash 1. Desistir de jogar os Crash 2 e 3. Não curtir muito. E é isso. Esse vídeo vai ter a parte 2 agora exclusiva para membros. Então se você é membro do canal. Só você clicar na sequência na aba. Seja membro. Que você já vai ver a parte 2 do jogando videogame normalmente com pessoas 49. Beleza? Obrigado todo mundo. Galera que fortaleceu no Pix. No Super Chat. Deixou seu like. Compartilhou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. E a gente continua firme e forte vivendo esse sonho. Beleza? Valeu galera. Deus abençoe. É nóis. Vem pra live. Uhuuu. Uhuuu. Uhuuu.